Agora para iniciar o painel 2, Direito ao Trabalho e Vem Viver, convido Vitor Souza Freitas, professor assistente de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Jurídica Trabalhista da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, advogado e mestre em Direito Agrário e especialista em Direito Constitucional. Convido também o painel 3, Corporalidade, Subjetividade, Conhecimento e Cultura. Convido agora o professor Eduardo Gonçalves Rocha, professor adjunto na Faculdade de Direito Cidade de Goiás e mestrado em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito pela Universidade de Brasília. Convido também Ana Vitória Saralva de Azevedo Potes, acadêmica de Direito da UFERSA, conselheira do Conselho Superior Universitário da UFERSA, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, pesquisadora do Grupo de Estudo em Direito Crítico e Marxismo na América Latina. Olá, assumindo mais uma vez o papel de mediador e agora também a painelista, eu passo a palavra para o professor dito para que faça sua exposição no tempo de 21h50. Primeiramente, muito boa tarde. Eu quero agradecer aqui a presença de todos e todos no nosso evento, nesse dia de trabalho, agradecer muita gente porque a tônica desse congresso é algo que eu vou falar um pouco aqui ao longo da fala, que é a tônica da solidariedade. Falar de trabalho e bem viver neste evento é falar também da forma como esse evento foi construído. Para que ele seja construído, ele já tem um pressuposto, que a gente já explicou ontem, um elemento que é idealizado por uma rede de pesquisadores, portanto, pessoas que se vinculam em torno de matemática, sem uma hierarquia. Muitas vezes as pessoas até nos pedem, ah, mas a rede tem que manifestar assim, assim, assado. Bem, a rede é um monte de gente, cada pessoa um nó dessa rede, e essa rede é constituída não a partir de um pensamento único, de uma lógica única, e a função que a coordenação eventualmente tem é de permitir que esses nós possam se ligar. E o momento de ligação, por excelência, desses nós com essa rede é este congresso. Como vocês sabem, esse evento está acontecendo num momento bastante difícil politicamente, e também do ponto de vista orçamentário do Estado brasileiro, e ele só acontece porque vários dos pesquisadores presentes custearam a própria vinda, e a gente, aqui na sede, a gente buscou trabalhar para trazer algum conforto para todas as pessoas que aqui estão. Eu fico com agradecimento a todos os pesquisadores, pesquisadores, militantes, estudantes, professores, técnicos que aqui estão, e que colaboram e colaboraram para que esse evento aconteça. E também para que esse evento aconteça, existe muito trabalho, para o trabalho viver, trabalho de muita gente, né? E eu queria que se levantassem todas as pessoas, estudantes de graduação, estudantes de mestrado, técnicos administrativos, que estão na comissão organizadora, eu pedia que vocês se levantassem agora. Então, o GEDAR já está de pé, né? Porque ele está fotografando aqui, instantaneamente, gente, ontem. Eu não vou nem nominar pelo mundo, porque eu vou ser o que eu vou esquecer. Então, o pessoal que está ali fora, está muito obrigado já pelas palmas, eu já ia pedir a sala de palmas para toda essa equipe que está trabalhando. E por que eu fiz questão e faço questão de frisar isso? Porque aqui estou na condição de representante, não só porque estou na comissão organizadora, e talvez até por isso tenha vindo parar no painel. Mas pelo fato de que na condição de docente, as reflexões que a gente traz aqui, elas só são possíveis porque elas pressupõem o trabalho cotidiano que nós fazemos nas universidades, junto com os nossos estudantes. A gente não constrói nada desse nosso arcabouço teórico sem esse cotidiano de trabalho. Então, a gente acaba aprendendo muito mais e estamos aqui para passar um recado que é constituído a partir desse diálogo. Há muito trabalho solidário na academia, o tempo de leitura, o tempo individual que você está ali pesquisando, buscando fontes, produzindo dados, buscando informações novas, mas a interpretação disso, a significação que isso tem, depende deste trabalho silencioso, constante e colaborativo que está pressuposto na construção do conhecimento. Inclusive, eu estou vendo aqui no auditório vários estudantes que estão sob orientação ou estiveram, ou que estão tendo aula comigo e, portanto, são autores necessários do que eu lhe vou falar aqui agora. Eu estou vendo o Neto aqui que escreveu sobre trabalho escravo, quem mais, não sei se o Maurício da Taíque pesquisou sobre escravidão aqui na cidade de Goiás, está vendo o Godinho aqui que pesquisou sobre assessoria jurídica. Então, todos esses estudantes atuais, ou ex-estudantes, são autores necessários disso que eu vou falar aqui agora. Portanto, isso, de certo modo, já demarca um pouco a tônica do nosso evento, que é, inclusive, questionar a forma como o trabalho universitário acontece, para que a gente veja que é o trabalho silencioso de muita gente, de muita gente, que eu fiquei, mais uma vez, esse registro. E aí eu falei na rede. E a gente tem que, para falar de trabalho universitário, falar de uma série de outras coisas, porque a própria categoria trabalho, embora a gente veja como uma categoria universal, universalizada, como uma verdade única, ela pressupõe um conjunto de outras relações, ela pressupõe uma heterogeneidade, e eu queria falar disso. Falar disso para fazer uma crítica ao modo como nós estudamos isso, e num momento muito especial para fazer isso, que é um momento pós-reforma trabalhista, pós-eleição do Bolsonaro, um momento em que as relações de trabalho, como nós conhecemos, estão mudando, ou como nós conhecíamos até então, estão mudando. Particularmente, vi nos últimos tempos muitos professores, colegas, just laboralistas, extremamente chateados com a reforma trabalhista, inclusive fazendo algumas piadas que eu vejo que faço, que eu acho que a própria desgraça é interessante nessas horas, para você não se esmorecer, né? Eu brinco, e as disciplinas são disciplinas de extinção, pode ser que no ano que vem eu dê aula de arqueologia jurídica, porque eu escolho direito de trabalho, direito agrário e direito de urbanismo. Fora as outras, né? Acho que a única que vai sobrar é a introdução do novo postulador de latino-americano, como o meu livro mostra aqui, que é a disciplina que nos permite ainda continuar sonhando. Mas essas disciplinas, da forma como elas estavam estruturadas, elas estão mudando. Claro, isso que depois é refletir enormemente sobre o que é ser o postulador de trabalho nesse contexto, né? E o que é que esse trabalho com a rede, e olhando para as experiências latino-americanas, podiam nos trazer para entender um pouco dessa nossa realidade. Estar na cidade de Goiás também é algo muito desafiador para quem está na área de direito de trabalho. Nós estamos numa cidade em que carteira de trabalho não significa grandes coisas. A maioria das pessoas não trabalha com carteira de assinato, então. Dois semestres de direito de trabalho e um de processo talvez signifique muito pouco nessa realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade em que, especificamente, quase 40% da população não tem ocupação registrada pelo IBGE. Pensa o meu, o pessoal não está fazendo foto assim, o pessoal não está fazendo alguma dúvida. Então, isso trouxe um conjunto de questionamentos sobre o que é isso, o trabalho com o direito e a forma como a gente encara isso na atualidade. E, a partir disso, juntando com as nossas discussões sobre a América Latina e com o aporte teórico que inspirou, inclusive, o título, o nome deste congresso, que é o aporte decolonial, me coloquei algumas questões e eu queria compartilhar com vocês algumas dessas reflexões. E aí, um pressuposto de saída é essa abordagem descolonial sobre esse nosso tempo, esse nosso espaço, essas nossas relações e esses nossos conhecimentos. E esses aportes começam com uma crítica. que a gente começou já a emergir nesses aportes desde a conferência de abertura de ontem, e eles começam fazendo uma crítica, portanto, à homogeneidade da nossa forma de encarar a realidade, à homogeneidade da nossa forma de encarar o conhecimento, neste nosso espaço-tempo, que vamos chamar aqui de modernidade. Essa homogeneidade também tem, pressuposto, que é um conjunto de universais. É como se trabalho para o direito do trabalho fosse sempre uma e a mesma coisa em qualquer lugar do grupo. É só haveria um direito do trabalho possível, porque trabalho é uma coisa só, trabalho é um trabalho capitalista, o direito do trabalho concede alguns benefícios para os trabalhadores, o direito do trabalho, portanto, é isso. Aí, o acordo é quebrado em 2017 para o Brasil, a gente fica assim meio sem chão. O que vai acontecer agora, né? Pois bem, essa abordagem também pressupõe, além de uma homogeneidade de pressupostos ou de universais, ou de pretensos universais, relações que parecem contínuas, não conflituosas, unilaterais ou lineares. Mas, estando nessa cidade, não é possível encarar essa forma. Nós ainda temos, nessa cidade, relações serviços, e há menos de dois meses, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, diretamente do Ministério Público do Trabalho, identificou dois casos de escravidão. Mas a gente pensa, ué, mas escravidão não é uma coisa do passado, não veio o capitalismo, o direito do trabalho e as novas relações, as novas proteções, a Constituição, o artigo 7, etc., para garantir que isso estaria extinto? Não. E aí me põe a perguntar, o que é ser direito do professor, direito do trabalho nesse contexto, para que serve a disciplina, se debaixo do nosso nariz ainda está acontecendo trabalho escravo? Esse fenômeno não está lá no Pará, não está lá na Amazônia, ele está aqui, no centro do Brasil, pertinho da capital federal. Ou seja, parece que o direito do trabalho que a gente estuda tem alguma coisa de errado. E talvez nesse contexto, defender a SELT não seja necessariamente a luta mais estratégica para se travar no nosso contexto político e histórico. E aí também me põe a perguntar, o que é que é trabalho, então? O direito do trabalho não tem ferramentas para atacar isso que a gente vive neste lugar, nessa época histórica. Portanto, esses aportes homogêneos, eles acabam por promover uma série de ocultamentos, porque esse trabalho escravo, esse trabalho serviu, eles restaram ocultados, e eles não apareceram para o disciplinamento formativo que nós temos disponível e que nós aprendemos desde o início da graduação e que compõem aquele conjunto de mapas ou ferramentas mentais a partir das quais a gente pensa a nossa própria realidade e o nosso mundo do trabalho. E essa visão de mundo, que o Aníbal Kirano está chamando de eurocentrismo, isso tudo para falar dessa categoria eurocentrismo, ela pressupõe, além dos ocultamentos, um conjunto de hierarquias, e, se estou falando de ocultamento, um conjunto de coisas que não têm sentido, porque elas simplesmente não são vistas, não são percebidas, não são sentidas. E como atacar isso? Primeiro, o pressuposto é a gente começar a olhar e suspeitar do que a gente está vendo. Se essa disciplina, essas ferramentas, já não estão dando conta daquilo que a princípio elas tem que dar conta, pressupondo uma sociedade orgânica, sistêmica, como ferramentas que, historicamente, poderiam levar necessariamente à classificação social, se essas ferramentas não dão conta disso, alguma coisa tem que ser posta no lugar. Talvez a reforma trabalhista seja, sim, uma boa ferramenta, apesar da hecatombe que ela representa no cotidiano dos trabalhadores, para a gente repensar o que a gente quer com o próprio direito de trabalho. É possível que o brasileiro hoje precise de uma tragédia para perceber que havia a alimentação de outras pequenas tragédias que se corporificaram e se uniram nesse nosso atual contexto. Continuando, eu cito aqui o Walter Pinholo, que é um autor que diz o seguinte, que a gente precisa desatar o nó, aprender a desaprender e aprender a reaprender a cada passo. Então, que este contexto seja um elemento a mais para que nós repensemos essas nossas relações de trabalho. E, para isso, a gente precisa, suspeitando das bases teóricas que a gente tem, das ferramentas que a gente já tem, estabelecer novas conexões. Para esse autor que eu citei, essas novas conexões, essas novas abordagens, poderiam ser denominadas pensamento de fronteira. Esse pensamento de fronteira, ele também poderia se chamar de pensamento restiço. Exatamente porque ele está buscando novas saídas e está buscando também desocultar realidades já existentes. Elementos que pareciam no passado, mas que ainda persistem no presente. Por exemplo, relações de trabalho em economias de natureza equivalencial, onde não há um acúmulo de trabalho não pago em relação àqueles que produzem, e a recuperação de vínculos de trabalho solidários ou vínculos de trabalho recíproco. E a gente se pergunta, será que isso é possível ou se isso seria apenas uma utopia para o velho socialismo do século XIX? Talvez não precisemos evocar o velho socialismo do século XIX, porque neste lugar viviam pessoas, que inclusive a gente não tem nem notícia de como elas eram, os indígenas Goiá. Goiá deu origem ao nome Goiás, e Goiás significa gente igual. E é bem possível que essas pessoas desenvolvessem relações de trabalho recíprocos, em que não havia a perspectiva de exploração e de acumulação de excedentes não pago em relação àqueles que estavam trabalhando. Portanto, essa decoração dos remédios aos povos originários também nos exige pensar sobre como essas pessoas trabalham, como elas se organizam para produzir a vida, transformar primariamente a natureza, e transformar também a si próprios, de uma maneira que não pressuponha o acumulo, o acumulo desse dente não pago. E aí é preciso começar a estabelecer essas, descobrir essas novas fronteiras. Então a mandala que está aqui representada, essa discussão sobre o que os andinos estão pensando, a afirmação dos direitos da natureza, dão um pouco a marca que você vê, que é atuar dentro de um campo de fronteira. Tanto é que o próprio formato dele é um pouco fronterista, a gente tem quebra de protocolo ao mesmo tempo que a gente tenta dar satisfação para a CAPES, que não se financia, para dar um formato acadêmico, e dar inclusive uma proeminência a pós-graduação e estudo de censo. O que foi um desafio para a gente aqui, porque em Goiás a gente não tem pós-estudo de censo. Pelo visto vai demorar um pouco. É um campus novo, plantado sempre no Brasil, inclusive onde não se é nem autorizado a pensar. Você pega o escrito das pessoas que todo mundo lê na graduação, não tem nenhum goiando, provavelmente. Ou tem algum perdido. Então, dentro desses desafios, inclusive esse formato do congresso foi muito curioso de se construir nesse contexto. Também que o pessoal aderiu à ideia e deu todo o apoio para que esse evento pudesse vir para cá. Então, nesse contexto, a gente começa a fazer esse conjunto de reflexões para fazer essa crítica, essas relações, e descobrir essas outras formas de trabalho que não são do passado. Elas podem ser consideradas do passado, terem sido classificadas como tal, mas elas estão muito presentes. Assim como está presente no contexto em que pressupõe que as relações salariais são as únicas relações de trabalho protegidas pela legislação trabalhista, eu descubro que junto com elas convive ainda a servidão e convive ainda a escravidão. E a gente se pergunta que direito de trabalho é esse que a gente tem, que a gente aprendeu, e diz que é o único direito do trabalho possível. Tem alguma coisa errada, está faltando coisa, tem muita coisa no dado. E se a gente pega os dados de 2015 a 2017, a gente já sabe que mais da metade das pessoas do Brasil que trabalham ou que necessitam da venda da força de trabalho para sobreviverem, não são protegidas por uma relação de trabalho juridicamente legal, ou seja, não tem carteira assinada, o sistema básico para comprovação, esse vínculo de emprego formal dentro do Estado brasileiro. Então, para que serve esse trabalho nesse contexto? Então, me coloquei a me perguntar sobre isso. E aí, nesse conjunto de reflexões, é preciso redefinir ou subsumir essa nossa experiência prévia com o direito do trabalho a partir de novas premissas dentro desse pensamento fronteiro. Então, buscar essas novas experiências para fazer a crítica da nossa atual experiência a partir dessas novas experiências. Portanto, desapegar um pouco desse direito do trabalho que a gente conhece e que a gente muitas vezes coloca como uma peça militante importante sem fazer, inclusive, autocrítica em relação a ele. Não sei se a crítica da reforma trabalhista passa pela afirmação dos pressupostos keynesianos, capitalistas, de estado de providência. Talvez a gente precisa avançar para descobrir outras formas de trabalho que não poderiam conviver, que não poderiam se desenvolver sem pensar em outras formas de relações entre os humanos, os humanos onde eles estão na nossa grande casa, que é o planeta Terra. Então, inclusive, esses GTs estão organizados em uma sequência que a gente passa pela temática da natureza, pela temática do trabalho, daqui a pouquinho a temática do corpo, do conhecimento e das instituições. Isso porque, com a Níbal Piham, esses cinco elementos compõem a malha, que são as relações de poder. Nem só o trabalho, como defende o praxismo, nem só o corpo, como defende a perspectiva focootiana, nem só as instituições, como defende o constitucionalismo, mas essa malha é composta por isso tudo. Então, estamos nessa prontina. Falar do novo, o constitucionalismo é pensar de que maneira as instituições jurídico-políticas estão ligadas a uma forma específica de poder, que corresponde a exploração do trabalho, exploração do corpo, divisão do poder de gênero, exploração da natureza, mas também exploração e dominação do conhecimento. Essa malha compõe essas nossas discussões. E como a gente não aprendeu a fazer isso na faculdade, porque a gente aprendeu tudo separadinho, um desafio que essa rede tem é trazer para o debate a reconstituição da necessidade de analisar os elementos dessa malha conjuntamente. Portanto, não tem como eu falar de trabalho, sem falar que trabalho está relacionado a uma certa forma de lidar com a natureza. Portanto, essa natureza é objeto, e nós somos os seus senhores, para que isso aconteça, é preciso um conjunto de relações de trabalho em que também existam senhores escravos. É preciso que haja um modelo de governo onde há dominantes dominados. É preciso que haja um modelo de controle do corpo em que eu tenha gêneros superiores e gêneros inferiores. Não é à toa que uma mulher negra no Brasil recebe muito menos que um homem branco para fazer o mesmo trabalho. Se ela estiver recebendo dentro das formalidades, porque se ela for mulher negra no Brasil, muito provavelmente, ela nem poderá vestumbrar um dia de ter uma carteira assinada. Então, esses elementos, eles se tornam imbricados, embora ocultos, para o direito do trabalho que a gente conhece. Tudo isso não ajuda a desenvolver essa utopia que é a utopia do bem-viver. Não é possível saber dançar, saber comer, saber conversar, saber trabalhar em harmonia com os outros se as relações econômicas que temos pressupostas e o próprio direito que permite que essas relações se desenvolvam, não colaboram, não permitem que isso aconteça. Uma pessoa que trabalha oito horas por dia tem um intervalo para o gosto de uma ou duas horas, se desloca para a sua casa por uma ou duas, porque é vivamente urbano, longe do centro, porque o centro é para as relações econômicas, o trabalhador não mora lá, ele passa. Se ele conseguir dormir às oito, ele teria duas horas para poder fazer tudo isso. e esse é que ele vai ter as duas horas. Então, se eu estou pensando em democracia, eu preciso olhar para as relações de trabalho. E aí eu preciso recuperar o velho mundo para analisarmos. Não sei se é a centralidade do trabalho, mas a importância do trabalho nessa malha de relações para que a gente possa falar de democracia. Portanto, não tem como falar de democracia sem falar de mundo do trabalho. E com essas provocações, eu queria chamar a atenção para a necessidade. que nós começarmos a estudar as relações de trabalho, a interface jurídica dessas relações, a partir da heterogeneidade que constituíram essas relações ao longo da história, mas também ao longo da história, mas em diferentes tempos e espaços. As relações salariais podem ser dominantes do centro global. No sul global, elas não são dominantes do ponto de vista quantitativo. O que é dominante aqui são as relações servíques, as relações de espervidão, as pequenas atividades mercantil, as atividades cotidianas de resistência daqueles que estão produzindo para tentar garantir algum excedente para si, mas também olhar para a manutenção de relações equitativas que muitas vezes nós não enxergamos. Com isso, só para concluir que o tempo de fato está acabando, seria preciso romper ou criticar essa visão hegemônica que a gente tem dos direitos humanos. Porque ali também chegou uma hierarquização, uma homogeneização, uma perspectiva orgânica que não corresponde à realidade disso. O próprio direito do trabalho foi constituído de maneiras diferentes, em diferentes experiências históricas, em diferentes lugares, para que a gente tivesse essa síntese hoje. E ele não nasceu na Constituição de Bible. Em 1917, o primeiro direito humano previsto na Constituição mexicana é o direito de não ser escravo. Portanto, não era uma Constituição preocupada com relações salariais. Ela estava preocupada em atacar um tipo de relação de trabalho que é hegemônica desse lado de carro atlântico, que é a escravidão. E o primeiro direito humano previsto uma carta constitucional que comemoramos com uma carta do Estado Social fala da escravidão e a gente não estuda isso nas nossas faculdades. A OIT, lá na Europa, estava preocupada com assalariamento. Ela queria assalariar todo mundo como uma solução para o capitalismo regulado em que o trabalhador também consome. Porque na escravidão você não precisa de consumidor. Mas em relação a salariais, o Estado que é resíduo, etc., você precisa que o trabalhador tenha possibilidade de consumo e eu prevejo para eles o salário mínimo para garantir o consumo e a compra dos direitos. Nisso, os direitos humanos restaram... Acabou o tempo, mas só para cumprir. Eles também restaram hierarquizados. Nessa hierarquia eurocêntrica, os direitos individuais se sobrepõem aos direitos sociais, econômicos, ambientais e como eu não me lembro agora de uma autora, eu sei que quem citou a autora é o Fernando, esses direitos nunca chegam. Eles acabam subordinados e efetivos porque eles não são o foco do nosso sistema. Se a gente lêsse a Constituição Investida e tentasse aplicar a sua versão original, os direitos coletivos estariam aí um pouco adiânticos porque eles dariam sentido aos próprios direitos individuais. Mas tem essa tônica. Daí a gente tem que se perguntar não só o que são os direitos humanos como objeto de estudo, mas os direitos agora da natureza, mas para quem esses direitos estão previstos, para que eles estão previstos e desde onde eles são enunciados, em que tempo e em que espaço, para que a gente possa refletir sobre isso. O tempo acabou, algumas outras questões vão ficar para depois, mas pelo menos eu acho que eu tentei aqui fazer essa provocação para que a gente despense para repensar novas alternativas. Muito obrigado. eu quero agradecer muito por ter sido convidado a falar nesse evento. É um prazer enorme. Já tinha participado de outros encontros da Rede. E o tema da Rede é um tema que eu me aproximo cada vez mais. Já tinha uma aproximação teórica anterior. a questão da colonialidade, do novo constitucionalismo, e a riqueza que isso traz me encanta cada vez mais. A reflexão que eu proponho a fazer hoje aqui, de forma clara, muito breve, um pouco a informação, é analisar um pouco essa formação do eu moderno. porque como foi colocado na mesa, geralmente atuam a natureza como a grande ficção, como um sujeito abstrato, e colocam para o outro lado o indivíduo, o eu moderno, como uma coisa concreta, o portador de direitos subjetivos, etc. Mas, um olhar mais atento, a gente vai ver que esses outros, é importante analisar esse eu para entender, inclusive, esses outros. Entender também que esse eu que a gente hoje em dia sobre tanta concretude, é uma ficção. Não é uma ficção, é fruto de um processo de subjetivação de uma cultura moderna ocidental, assim como também outras culturas que não são modernas ocidentais, possuem as suas simbolizações, suas emocionalidades e seus construtos simbólicos, outras cosmovisões. como se fala aqui. Há uma cosmovisão moderna e assim como também há uma multiplicidade de outras cosmovisões. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é exatamente falando que a modernidade deve ser compreendida antes de tudo como uma construção subjetiva. Mas, para falar que a modernidade deve ser compreendida antes de tudo como uma construção subjetiva, é importante que a gente entenda e problematize o que significa subjetividade. E aí, eu me apego ao psicólogo social cubano, Gonzalo Rey, que ele vai falar que a subjetividade pode ser, e para ser melhor entendida, ela tem que ser entendida como uma subjetividade social que é interdependente com a subjetividade individual. o que é a subjetividade? A subjetividade é esse processo de produção simbólica e emocional. Então, na base da subjetividade é esse processo de produção simbólica e emocional. E é sempre um processo. A subjetividade é sempre processual. Nós constituímos nossa realidade a partir de uma base simbólica, mas essa simbolização é perpassada o tempo todo por emocionalidades. e é nessa processualidade que o real ele é produzido. Portanto, o real ele é sempre fruto de uma produção simbólica e é entendido aqui o simbólico para além do linguístico, porque reduzir o simbólico no linguístico é um reducionismo, quer dizer, você tem uma música que carrega uma série de simbolizações, é uma letra de música, ela não se reduz a um sistema linguístico, ela é um outro sistema simbólico. Então, a gente tem uma multiplicidade de simbolizações e essas simbolizações elas são perpassadas permanentemente por emocionalidades e é essa processualidade que constrói o real. Então, o que seria a modernidade? A modernidade seria antes de tudo um determinado construto simbólico e emocional, fluido e processual. claro, que é visto como estático e é naturalizado, mas a partir daí de uma reificação ou uma própria estereotipação do real. Então, assim, a modernidade, ela é a cristalização de determinados espaços simbólicos, mas também é a formação emocional, é uma determinada formação emocional específica e isso não é questionado. Até mesmo a teoria crítica, quando olha para, tenta questionar a modernidade, olha exclusivamente para os grandes construtos simbólicos, para os grandes, para o Estado, para o indivíduo, mas também na modernidade, o que constitui a modernidade é também uma determinada produção emocional. Aí é interessante, assim, colocar, o Norbert Elias ele traz isso de forma muito clara. Ele fala assim que na Idade Média, eu vou retomar isso aqui um pouco, na Idade Média, o sujeito típico da Idade Média, sociólogo, o Norbert Elias é um sociólogo alemão, o sujeito típico da Idade Média em termos emocionais, para ele poder ter o mínimo de convivência, ele é aquele sujeito tomado pelas paixões. Era aquele sujeito que vivia com a paixão a flor da stratéria. É aquele sujeito que seria capaz de enraivecer e amar a mesma pessoa, enraivecer ao ponto de matar e amar a mesma pessoa no mesmo dia. Hoje em dia, esse sujeito, na construção civilizatória, moderna, ele provavelmente teria algum transtorno de personalidade. E o sujeito moderno, ele certamente não conseguiria viver nessa Idade Média. Ou seja, há uma construção emocional, não apenas uma construção simbólica, há uma construção emocional própria. E, portanto, a modernidade produz uma determinada corporalidade. é interessante isso que o professor colocou um pouco aqui. Por quê? Dentro dessa construção subjetiva moderna, para a gente poder analisar um pouco, usando essa noção de sujeito, surge a questão do indivíduo. Surge a questão do indivíduo. E o surgimento do indivíduo, ele não é, perpassa apenas uma dimensão do conhecimento. ele perpassa por uma questão emocional também e perpassa fundamentalmente, igualmente, por uma questão epistêmica. O que é a formação do indivíduo? A formação do indivíduo, na formação do indivíduo, no processo moderno de formação do indivíduo, se compreende esse indivíduo cada vez mais como portador de uma subjetividade, portador de um eu interno, e aí você, em oposição a uma externalidade. Uma externalidade, pode ser a natureza, a realidade, cada vez mais objetivada. O que é a realidade? O que é a natureza? Essa realidade moderna, não compreender ou não fazer parte dessa cosmovisão em termos epistêmicos, emocionais, etc. A dificuldade de compreender uma cosmovisão indígena que rompe, como foi colocado aqui, essa dicotomia entre o eu e a natureza, entre o eu e a realidade. Por quê? Você está na base da formação da modernidade, a formação de um indivíduo em que se forma uma vida interior em oposição a um mundo exterior, um eu em oposição a um outro, em que a subjetividade é limitada, falsamente limitada, a uma vida interior, a um subjetivismo interior em oposição a um objetivismo. Esse ser interior é o ser pensante e o corpo, o corpo, ele é posto como uma barreira para a compreensão dessa objetividade exterior ou como um meio para a compreensão dessa objetividade exterior. Objetividade extra, que é reduzida a questões supostamente objetivas, que podem ser igualmente compreendidas por indivíduos que agora são considerados iguais. Ou seja, está na base da nossa epistemologia essa possibilidade de compreensão igual de uma realidade que só pode ser compreendida por todos uma vez que ela possa como objetiva e pode ser compreendida por todos uma vez que todos são iguais. aí é interessante. Se é fácil a gente analisar essa simbologia do indivíduo, essa emocionalidade que foi tanto desprezada inclusive pela teoria jurídica, a gente também tem alguns rastros para poder compreendê-la. E aí tem um Leo Strauss, um principal teórico, um dos principais teóricos que analisa Hobbes, ele fala assim que o Hobbes representa, antes de tudo, uma ética, uma moralidade burguesa. e por meio de analisar o Hobbes que está ali no início da modernidade, pensando já no meio do indivíduo, é possível a gente compreender muito tanto da simbologia moderna quanto também da emocionalidade moderna. Porque o Hobbes, na sua biografia, quando ele tinha 90 e poucos anos, ele falou que ele nasceu irmão gênio com um irmão gênio. E o irmão gênio dele era o mesmo. Hobbes é o pensador do medo, mas o medo hobbesiano, todo pensamento hobbesiano não pode ser compreendido, dissociado dessa emocionalidade. Toda simbologia hobbesiana, do estado moderno, do estado soberano, do indivíduo, toda essa simbologia que a gente trabalha, dissociado, muitas vezes, de uma pessoa e de uma emocionalidade, não pode ser compreendida, dissociado, de um determinado sentimento. E esse sentimento é o medo. O medo, o Hobbes, ele trabalha com o medo e o medo do Hobbes é uma grande virtude. E aí, onde o Léo Strauss fala assim, olha, que a moralidade burguesa, ela tem um giro em relação à moralidade aristocrática. A moralidade burguesa, ela é a moralidade da prudência, enquanto a moralidade aristocrática é a moralidade da valência, enfim, é um sujeito que tem que ser um sujeito valente, etc. Então, quer dizer, o estado, essa simbologia moderna, ela está intimamente, a simbologia medieval é a virtude heroica, enquanto a virtude burguesa é a virtude da prudência. Então, assim, o estado, essa simbolização, esse universo simbólico moderno, ele deve ser cumprido de forma indissociável do quê? De um determinado sentimento. Qual esse sentimento é o medo? A sociedade moderna, em termos de sentido, se a gente pode fazer uma psicologia social aqui, em toda a limitação que essa análise tão generalista pode trazer, uma vez que a gente trabalha com subjetividade, a gente trabalha antes de tudo com complexidade, mas se a gente pode trazer uma determinada emocionalização que a gente pode já perceber em Hobbes, etc., da modernidade, é do medo. O homem moderno é o homem que se afirma ao estado, se afirma ao indivíduo, se vê como indivíduo, sujeito concreto, à natureza enquanto objeto, mas é essencialmente um homem que sente medo. É essencialmente um homem que sente medo. e o Hobbes já colocava isso. O que é fundamental para o Hobbes? O fundamental para o Hobbes é um estado que surge somente em razão do medo que o indivíduo sente em relação ao outro, se mantém em razão desse medo e tem e exerce como principal estratégia para se implementar, para se impor um medo. Ele vem para se afaziguar desse medo e se impõe também por meio desse medo. Então, se na modernidade surge uma coisa nova como foi colocada aqui, que é uma ideia de progresso, abertura para o futuro, e isso também está lá presente em Hobbes, essa abertura para o futuro, tudo que se torna cheio de possibilidades, esse futuro ele é sempre visto de forma muito medrosa. E aí, o Robert Elias ele vem complementar essa análise de forma muito interessante. Ele vai fazer uma análise do processo civilizador, vai fazer uma análise sobre quem é esse homem civilizado. Ele vai falar assim, olha, o homem civilizado e o processo civilizador é um trabalho fundamentalmente em relação à emocionalidade. A emocionalidade que constitui uma determinada corporalidade. E o que está por trás dessa emocionalidade moderna que constitui essa corporalidade moderna? Para o Robert Elias, esse homem moderno, ele é aquele homem que tem esses sentimentos, um controle permanente sobre esses sentimentos. Há uma desconfiança em relação a um homem em relação ao outro. Há uma vigilância permanente de um homem em relação ao outro. Há uma desconfiança em relação aos gestos dos outros. Há um cuidado em relação aos seus gestos em relação ao outro. É o correlato moral, o correlato, um sentimento muito próximo ao medo é a vergonha. É um homem que sente obsessivamente medo, e aí o Kidens já veio trazer à sociedade de risco, que a gente fica o tempo todo procurando quais são os riscos e analisar esses riscos, mas riscos se cada vez demonstram, a mais que a gente se aproxime desses riscos, esses riscos se demonstram cada vez maiores. O que é isso? O medo, ele surge a necessidade de controle. E o correlato, o sentimento, uma emocionalidade muito próxima com isso é o quê? É a vergonha. Nós somos uma sociedade que sente medo de forma compulsiva e que vergonha como traz também em Novas Gerias de forma compulsiva. Nós sentimos vergonha de sentir vergonha. E nesse sentido isso vai constituir não apenas uma simbolização do indivíduo, do Estado, etc., mas também uma determinada emocionalidade. É isso que vai constituindo esse universo simbólico moderno. Vai surgir uma ideia de controle exacerbado. É o indivíduo e sente medo do outro indivíduo. O sujeito que se envergonha em razão ao se submeter ao olhar do outro indivíduo. Em olhar que se torna cada vez mais controlador uma vez que essa vergonha se torna também cada vez mais exacerbada. Isso intimamente vinculado a essa cosmovisão moderna que está no seu centro, que está no seu centro a formação do indivíduo e do controle. Então, no centro dessa modernidade, por exemplo, que pode parecer muito concreto essa ideia de individualidade, isso foi uma construção simbólica entre tantas outras. que hoje em dia é consumida de forma reificada. Hoje em dia ela é consumida de forma reificada. Agora, por trás dessa ideia de indivíduo também, tem uma ideia moderna, ocidental, pouco analisada pelos juristas, que é de uma emocionalidade que envolve o medo. E o medo envolve intimamente um ideal de segurança. Um ideal de segurança que está no centro do direito moderno. Um ideal de segurança que está no centro do direito moderno. Quer dizer, é um símbolo, uma emoção que está intimamente associado com o ideal de segurança e o ideal de vigilância no centro do direito moderno. e aí eu acredito, é até uma provocação em relação ao novo postionalismo latino-americano, porque quando eu penso a ideia de sujeito de direito sobre a perspectiva desse eu moderno, a ideia de sujeito de direito sobre a perspectiva desse eu moderno, o que eu analiso? Eu analiso que qual é o papel do direito? O direito ele necessita dessa individualização. Por quê? Porque ao individualizar e de todo esse produto simbólico emocional que eu falei aqui, por quê? Porque a partir do momento que se individualiza e que se você forma uma coerência interna a partir dessa individualidade, é assim que você pode atribuir uma determinada responsabilidade de responsabilização. O Nietzsche tem um texto que ele fala assim, olha, a responsabilidade é uma criação moderna, e não foi fácil. Agora, para você responsabilizar, você tem que estabelecer o quê? Uma coerência no indivíduo. Você tem que estabelecer uma coerência no indivíduo. Você tem que falar que aquele sujeito que agiu daquela forma há 10, 20 anos atrás, ele pode ser responsável por seus atos. Tem uma passagem muito linda do filme que é um prisioneiro que matou o sujeito quando ele era jovem e está ali preso nos Estados Unidos há 40 anos. E aí vão, isso nos Estados Unidos, e vão perguntar, você tem o direito, por que você acha que você tem o direito à liberdade condicional? Ele falou assim, olha, eu de forma alguma eu me reconheço naquela pessoa de 40 anos atrás. Eu queria, todo dia eu acordo, eu queria dar algum conselho para aquela pessoa de 40 anos atrás, mas eu não posso. Eu não me reconheço em nada nela. E mesmo assim, eu tenho que ainda hoje, 40 anos depois, assumir e me responsabilizar pelas atitudes daquela pessoa. Agora, isso só é possível a partir de uma ideia simbólica e emocional de um indivíduo em que você estabelece a coerência. Você estabelece uma coerência, portanto, você estabelece uma responsabilização. Uma responsabilização. Então, o sujeito de direito moderno, dessa cosmovisão moderna, ele precisa obsessivamente individualizar. Para quê? Para estabelecer uma coerência, para estabelecer uma responsabilidade, para estabelecer uma culpa e, portanto, para poder atuar os seus mecanismos de controle. Acho que é pensar a natureza enquanto sujeito de direito, a gente precisa de alguma forma transgredir e pensar o direito de fato a partir de uma outra cosmovisão. Você está pensando que quando a gente fala de sujeito de direito, a gente não está mais se filiando a um sujeito de direito também que parte desse pressuposto moderno. A gente está falando de um outro sujeito, a gente está falando de outros pressupostos, a gente está falando de uma outra cosmovida. Muito obrigado. passando a palavra para a Fala, eu assumo agora e passo a palavra para a Ana. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar todos os presentes na pessoa do professor Eduardo e não poderia começar essa exposição sem agradecer ao professor Fernando Dantas, ao professor Vip e ao professor Eduardo pela confiança de me colocar nesse painel e saibam que eu estou honradíssima em estar construindo esse evento junto com vocês e também agradecer a organização do evento pela receptividade incrível aqui na cidade do Goiás que está sendo uma experiência muito fortalecedora para a minha luta e para a luta de muitas outras mulheres trans, sujeitos trans. Eu vou iniciar a minha exposição. Na verdade, antes da exposição eu pensei muito sobre o que eu deveria falar aqui hoje e como uma das poucas estudantes graduandas de direito de uma universidade federal travesti desse país, muito me questionam durante minhas pesquisas sobre que rumo a luta LGBT e que rumo às pesquisas de gênero da LITMA em nosso país. E aí eu vou iniciar essa exposição com uma citação da origem da família da propriedade privada e do Estado em que Engels expõe um manuscrito de Marx na qual ele diz o seguinte A primeira divisão sexual do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a apropriação dos filhos. Dessa maneira, o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. E a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino. E aí a gente percebe que a instalação da propriedade privada e a subordenação da mulher aos homens são dois fatos que ocorreram simultaneamente. O marco inicial da luta de classes e, nesse sentido, o marxismo abre as portas para um tema de opressão específica, o que vai de encontro com as teorias pós-modernas e pós-stituralistas que dizem que o marxismo e as teorias sociais não conseguem tratar das opressões específicas que sujeitos diversos sofrem em nossa sociedade. E aí, segundo a Jaqueline Gomes de Jesus, que é a primeira autora transfeminista brasileira, doutora em Psicologia Social do Trabalho pela UNB, ela coloca que nas sociedades ocidentais de tradição cultural religiosa judaico-cristã se costuma generalizar as concepções de mundo a partir da crença de que o sexo seja algo universal, binário, uma dicotomia homem-mulher e globalizante das identidades e papéis. Portanto, o sexo teria uma natureza que o sexo seria natural, pré-determinado, normal e à história. Entretanto, é sabido que todos os seres humanos eles nascem com uma conformação genital e um sexo biológico, mas não necessariamente suas identidades de gênero vão corresponder às expectativas sobre esse sexo. Percebemos que o ideal normativo do sexo é incapaz de explicar a pluralidade de identidades de gênero que existiram e que existem durante a história da humanidade. E aí, segundo a autora Berenice Bento, professora da UFRN, ela coloca então o gênero como uma sofisticada tecnologia social heteronormativa operacionada pelas instituições médicas, linguísticas, domésticas, escolares e que produzem constantemente corpos homens e corpos mulheres. E aí é muito interessante porque a gente percebe que o que foi fundado na sociedade são corpos que são lindos como normais e corpos que são lindos como anormais ou inclusive como psicóticos. Portanto, para Berenice Bento, os gêneros inteligíveis que são esses que têm a capacidade de serem lidos pela sociedade, eles respeitam a lógica que é a homem, pênis, masculinidade versus mulher, vagina, feminilidade. E todas aquelas performatividades de gênero que se articulam fora dessa amarração são postas à margem, analisadas como identidades transformadas, anormais, psicóticas da natureza, aberrações da natureza e coisas esquisitas. E dentro desse rol que foge dessa amarração colocada por Berenice Bento enquanto inteligível estão os sujeitos e sujeitas trans, inclusive eu. E aí, para essa visão e para esse mundo que a gente está hoje, sujeitas como eu ou sujeitas que fujam dessa expectativa colocada em cima do século biológico que performem identidades que não são compatíveis com esse tipo de sexo são consideradas anormais. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante que a noção de que as pessoas de trans são anormais ou doentes elas não surgem da natureza das identidades de trans. Entretanto, elas surgem da natureza da ideia de que o gênero seria algo natural dado biológico e mutável. E aí, o que isso aponta? O que essa compreensão sobre gênero? O que é que essa compreensão sobre sexo? O que é que essa compreensão sobre os corpos trans apontam para a realidade das pessoas trans brasileiras? A realidade é que hoje, segundo a Associação Nacional de Travestis e Mulheres Trans, ANTRA, 92% da população de mulheres trans e travestis estão na prostituição. Nossa expectativa de vida hoje no Brasil, também para essa pesquisa desse relatório nacional da ANTRA, é de 32 anos, com receitas de notícias que talvez vão diminuir para 29 anos. Segundo a ONG chamada Transgender Europe, o nosso índice de suicídio na população T hoje no Brasil e no mundo ocorre 26 vezes mais do que a população não trans. E aí, sempre que eu vou em mesas, nos espaços políticos de debate, nos eventos do movimento estudantil em que eu exponho esses dados sobre a população trans, eu percebo que os dados e as estatísticas não conseguem materializar o que está acontecendo com a nossa população. Por mais que seja brutal quando a gente diz que a expectativa de vida de uma travesti hoje no Brasil é de 32 anos, a maior parte das pessoas que escutam essa informação não conseguem compreendê-la de forma real. Como ela se aplica na minha vida e na vida de outras pessoas e sujeitos que vivem essa realidade. Porque a cada momento dentro da militância trans é um momento de resistência. A gente precisa sobreviver hoje para minimamente ocupar os espaços em que ocupamos. Por exemplo, quando eu ligo para qualquer companheira trans de luta minha hoje no Brasil, os primeiros 10 minutos de conversa geralmente são sobre quais travestis amigas nossas morreram na última vez. Isso é muito duro. Porque nossos corpos estão sendo derrubados e exterminados todos os dias como se nós sequer merecêssemos estar vivos. E aí o que acontece? Isso aponta para uma negação e violação sistemática de direitos e garantias que nossa população nunca teve. Seja o direito básico à educação, direito à autodeterminação, o direito ao uso do nome, direito à personalidade, direito ao acesso à saúde, direito ao núcleo familiar sólido, porque todos esses direitos são nos tirados desde muito cedo. A partir do momento que o corpo trans se expõe ou que a transformação do nosso corpo inicia, todas essas portas são fechadas, todas essas oportunidades são retiradas. Como é que você acredita que uma pessoa trans consegue chegar à escola ou caminhar pela educação quando sequer o nome dela é respeitável? Quando o uso do banheiro, que para todos vocês que estão aqui ou quase todos que estão aqui é muito normal e natural ir ao banheiro, não há maiores preocupações, mas muitas de nós somos expulsas. Inclusive, eu estava comentando e não quero fazer um relato de experiência, mas eu estava conversando antes do congresso, antes desse painel, com algumas pessoas da organização, que a primeira vez que eu tentei fazer uma prova de estágio na área do direito, lá no RN, que foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 30 minutos antes de eu entrar para a prova, eu fui expulsa do banheiro, dentro do local da prova. E não só fui expulsa do banheiro, como quando cheguei no local da prova tive que me deparar na fila com o meu nome de registro anterior em toda a documentação das provas. E aí, esse mesmo processo de violação aconteceu na Deputoria Pública da União e vários outros processos seletivos que participei. E esse exemplo é minimamente para mostrar a vocês como nós, até nós, pessoas que estamos na academia, pessoas trans que estamos ocupando espaços que, teoricamente, são de maior relevância social, não acreditando nisso. Também sofremos violações tão profundas que fazem com que nós não consigamos romper com muitas barreiras que nós tentamos enfrentar. E aí, isso aponta para a necessidade de nós abandonarmos dentro do campo de pesquisa de gênero esse subjetivismo exagerado e nos debruçarmos na luta contra o capitalismo. Porque, segundo a autora Mila Sidney, que é referência nacional de feminismo marxista, nós não podemos cometer o equílogo de acentuar ênfase nas diferenças apenas como construções culturais. devemos analisá-las de uma perspectiva de totalidade, demonstrando que essas expressões culturais têm marcas de classe ao denotarem claros interesses da burguesia em perpetuar subordinações e explorações que favoreçam, seja em mão de obra barata e precarizada, seja na responsabilização das mulheres pela reprodução social, seja na perpetuação do quadro de prostituição que nós, da população trans, vivemos hoje no Brasil. E aí, trazendo também uma citação de Fourier ancorada em Marx, ele afirma que o grau de emancipação feminina constitui, portanto, a pauta natural da emancipação geral. E aí, a gente percebe que a classe é pois quem determina como as variadas expressões de opressões irão ser vivenciadas pelos sujeitos, posto que a essência humana não é algo abstrato, interior a cada indivíduo isolado, é, em sua realidade, o conjunto das relações sociais. E aí, mais uma vez, parafraseando Marx, a essência humana é indissociável da noção de indivíduo social. Expressas, essa citação é da das tese sobre Ferbá. E aí, o que é que faz a gente pensar? Eu me questionei muito durante essa pesquisa e fui extensionista do Centro de Referência de Direitos Humanos do SEMIACO, onde a gente trabalhou diretamente com a rede de combate à violência contra a mulher e estudos de feminismo e gênero. Eu me questionava muito como é que nossas lutas hoje, como é que nossas pesquisas hoje dentro da universidade, de fato, vão conseguir trazer alguma transformação. Porque não adianta a gente construir milhões de teorias, várias e várias teorias, se elas não têm um teor prático, se elas não têm a disposição de estar na luta política, se elas não têm a disposição, de fato, de transformar os sujeitos e sujeitas que estão ocupando os espaços hoje, ou que sequer conseguiram chegar nesses espaços. E aí, partindo do princípio que a emancipação da mulher está associada à construção de uma nova sociedade, especificamente de uma sociedade que rompa com o capitalismo, a teoria marxista se faz indispensável para a luta das mulheres, uma vez que tem como objeto a sociedade burguesa e tem como objetivo a sua superação. Os estudos de gênero, portanto, se voltados para um real compromisso com a emancipação das mulheres, não devem limitar-se apenas a essa categoria analítica e descritiva que reduz, que redunde, mas possui um caráter político que redunde em ações concretas transformadoras. Para tanto, o gênero não sobrevive sem o sustentável das teorias sociais e, nesta perspectiva, a marxista. E o que é que eu acredito? Hoje, o movimento LGBT brasileiro, hoje, o próprio campo de pesquisa de gênero dentro do movimento LGBT nas universidades, perdeu a classe como uma das suas categorias centrais. Então, a gente fala muito mais sobre identidade, sobre performance, sobre o subjetivismo existente dentro das identidades e vivências LGBTs, dentro das vivências trans, mas a gente não consegue ver como plano de fundo a categoria classe como o capitalismo permanece explorando nossas vidas e tornando os sujeitos e sujeitas trans ainda mais subalternos e ainda mais superexplorados. E aí, eu me perguntava, a gente não consegue se encaixar dentro da lógica da divisão sexual do trabalho, porque nossos corpos não se encaixam no que essa lógica pede. E eu ficava, meu Deus, será então que capitalismo vai ser bonzinho e a gente vai ficar sem ser explorado, sem ser explorado? E eu acho que esses dados que eu trouxe para vocês hoje, esses dados que eu expus aqui hoje da Intra, eles demonstram que não. Quando a gente tem uma população de expectativa de vida de 32 anos, a gente percebe que está havendo total extermínio dessa população. São sujeitos que não conseguem adentrar nenhum espaço social. São sujeitos que estão tão à margem, que a gente estava até comentando que gera espanto nas pessoas quando travestis ou mulheres trans saem à rua durante um dia. Porque nós somos condicionadas tão profundamente à prostituição que o próprio espaço, o próprio meio social nos é negado. A universidade é um espaço muito hostil para as pessoas trans. A família é um espaço muito hostil para sujeitos e sujeitas trans. Portanto, é central que o movimento LGBT brasileiro, que os campos de pesquisa em gênero, as epistemologias feministas, elas se atentem para a necessidade mais uma vez de a gente colocar a classe como central em nossa luta. Porque senão a gente não vai conseguir compreender como de fato a gente vai romper com esse processo de opressão histórico que nossa população sofre. E aí, minha exposição basicamente era essa. Queria trazer isso para vocês hoje. Eu pensei bastante sobre de que forma eu deveria estruturar essa fala ou o que é que de fato eu deveria expor para vocês. Mas é basicamente falar sobre esses corpos que são contra-hegemônicos. Os corpos trans são contra-hegemônicos e passam por um processo de coisificação e objetificação tão profundo que eles sequer têm mais valor. a gente sequer consegue pesquisas do Estado em relação ao Estado sobre qual situação está a nossa população hoje. Tanto que todos esses dados que eu trouxe para vocês são de organizações não governamentais. Porque o Estado e as instituições sequer conseguem enxergar nossos corpos como algo que merece passar por processos de pesquisa, levantamentos e tal. E aí, poderia até retomar aqui um pouquinho sobre socialismo jurídico, sobre como as instituições, sobre como o próprio Estado é construído para a manutenção de uma ordem de dominação e definitivamente nossos corpos e os sujeitos trans não são os sujeitos dominantes. Mas, no mais, é isso. No mais, é isso. É isso que eu tenho pesquisado. É isso que a população trans brasileira hoje tem passado. E são esses apontamentos que eu queria trazer para vocês hoje. muito obrigada e boa noite. Agradeço as palavras da Ana Vitória e passo a palavra para o auditório para ver se há alguma pergunta. Eu pediria só que vocês se identificassem também, porque no primeiro bloco o pessoal não falou o nome nem de onde veio. Seria legal saber. Bom, o Manoel é Priscila, eu sou do Programa de Código de Adoação em Direito Agrário da Universidade Federal de Moriá. E, bom, primeiro eu queria, assim, a fala de vocês foi maravilhosa, parabéns, Vitor e Eduardo, mas, sobretudo, Ana Vitória, cara, o que você falou foi um soco no estômago de todo mundo. Sabe, eu acho que você, você estar aí, sabe, é uma representação, assim, da luta que é, sabe, da necessidade de discussão, de trazer tudo que está acontecendo, sabe, eu acho que há um processo de invisibilização, sabe, desses dados, as pessoas, assim, a gente, no cotidiano, né, a gente não entra tão em contato, assim, com a necessidade, a expectativa média de um sujeito trans é de 32 anos, é uma idade, sabe, são pessoas que, no momento em que eu me encontro agora, já estão no limite das expectativas, então, isso casa muito com a fala do Eduardo, sabe, que essa sociedade é que ela é constituída, não só a sociedade, mas os sujeitos que são constituídos a partir do medo, sabe, a partir da castração do tolimento, então, assim, na verdade, não é bem uma pergunta, mas é mais uma saudação à fala de vocês, foi uma coisa assim, muito, muito linda que foi colocada para a gente, sabe, eu acho que é um sopro de novas discussões, de novos pensamentos que trazem a gente, que cutuca a gente, sabe, que tira a gente do nosso lugar, porque eu estou, eu sou, eu estou em um lugar extremamente hegemônico, extremamente tranquilo para compreender, e aí, quando você traz isso, a empatia que cria na gente, assim, de ver o tanto que é sofrido, sabe, ter que se colocar e se enfrentar o tempo todo, sabe, para ir no banheiro, coisa que para a gente é muito tranquila, você simplesmente sai e for ao banheiro, mas que para outras pessoas isso é uma coisa assim, extremamente difícil, né, então acho que é muito importante a gente trazer esse debate, era mais isso que eu queria falar, obrigada. sou a Elie, da Universidade Federal do Piauí, prefeitória, parabéns, pela denúncia e pela abordagem, e eu até dizia para você hoje que a Catarina Walsh, no texto dela, ela diz, ela fala da dupla modernidade e colonialidade e diz que um dos enfrentamentos decoloniais é exatamente discutir a questão da opressão da mulher, a discussão de gênero e sexualidade, porque é muito bom que não tenhamos mesmo receitas, mas a nossa estratégia é desocultar aquilo que a modernidade e a colonialidade ocultaram, e aí se a gente vai desocultar, a gente sabe o quanto também a invenção da submissão das mulheres não é coisa da modernidade, eu digo que ela se explica como modernidade você traz a categoria de classe para explicar, mas a gente sabe que não é uma invenção exclusiva da modernidade, isso vem de outras culturas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, enfim, como tratar essas subalternidades por gênero, por sexualidade, enfim, se você tem refletido sobre isso a partir de povos tradicionais, das culturas tradicionais, como lidar com isso, é um tema que eu me deparo sempre, chamando populações tradicionais, você se depara com o tremendo do machismo, de uma exaltação, de uma violência contra a mulher e você fica, e agora, vou fazer o que? Eduardo, aliás, Vito, uma questão que, inclusive, eu vivi e vivo nessa crise, eu digo que essa nossa vida é muito chata, a gente vive todo o tempo só cumprindo, todo o tempo a sociedade trabalha mesmo, e esse processo de a gente desocultar aquilo que a modernidade, colonialidade, tem ocultado, eu acho que a gente deveria descobrir, inclusive, como ocupar o tempo que não seja do trabalho, de outros povos, de outras culturas, porque, olha, enfim, a gente só trabalha, só trabalha e tem um dia, dois dias de folga e olha lá que no dia de folga a gente enche de trabalho, eu acho que essa sociedade do trabalho, essa crise, pode nos ajudar a pensar outras dimensões da vida que não sejam o trabalho, porque a gente diz assim, ou a gente trabalha ou a gente luta por trabalho ou contra a exploração, e aí fica, de fato, difícil, se você vai refletir sobre isso, vale a pena continuar carregando isso tudo. Eduardo, eu pensava que esses painéis eram ao mesmo tempo, eu já tinha escolhido esse painel muito por conta você ia estar num outro painel, por conta da fala de vocês dois, porque assim, eu penso que modernidade é, de fato, uma estrutura de pensamento, é uma estrutura de pensamento, é uma, enfim, é uma subjetividade mesmo, é aquilo que a gente faz e dizemos que está fazendo por amor, por afeto, tal, 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 eu acho que precisa desocultar isso, para a gente enfrentar, como é que a gente se torna escravo de nós mesmos, os europeus não são tão poderosos assim, que nos chicoteia todo o tempo e a gente vai só dizendo a bem, a bem, na verdade, está aqui, na nossa cabeça, como diz Prance Panon, a gente tem que se libertar de nós mesmos, e aí tem um texto do Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, em que ele está dizendo assim, eu sempre tenho muita esperança com isso, que ele diz, eu nunca fomos mesmo lixo que disseram que a gente ia ser, nem o que Reito disse lá do âmbito das revoluções burguesas, nem o que estão dizendo que a modernidade agora, já no final do século XX e século XXI, ele diz, nós sempre fomos híbridos, nós nunca fomos esses especialistas, nós todo tempo estamos misturando tudo isso, e ele traz exemplos das ciências, da natureza, para dizer, lá está, lá, aquilo que não é racional, e aí assim, como é que você, enfim, esse desocuntamento, se aplicaria isso que você está dizendo, das subjetividades, desocuntar isso, ou a expectativa de encontrar essa mistura e não essa separação, como foi, enfim, como é tratada aí, dentro da perspectiva que seja modernidade? Bom, mais uma vez, é muito mais complementar, eu não vou falar de complementaridade do que esse questionamento, eu acredito que tem um fato que deve ser ressaltado, o fato de que a Universidade Federal de Goiás, que é a primeira universidade, a tornar, a Universidade Pública Federal do Brasil a tornar efetivo o decreto 8.816, que dispõe sobre o nome social e os registros do nome social nos assentamentos de toda a administração pública, incluindo a Universidade. A nossa Universidade foi pioneira nisso, que a nossa Universidade foi pioneira em construir, a partir da lei de contas, do nome social e das políticas e essa uma afirmativa em criar uma política pública na Universidade, que o FG inclui destinada às diversidades sexuais, étnicas e raciais em complementariedade ao sistema de ingresso por meio de licorce. Dito isso, eu gostaria de ressaltar a importância desse congresso. A fala do professor Eduardo e do professor Vitor são falas muito importantes, mas a fala da pesquisadora mulher trans travesti Ana Vitória em um congresso científico do direito que trata o constitucionalismo é mais significativo ainda. Então, a Universidade Federal de Goiás, a regional da cidade de Goiás, a Universidade Federal de Goiás marca aí uma cultura paradigmática importante dos congresso científicos de direito e essa é uma responsabilidade que é atribuída não aos organizadores do evento, não à rede, não é atribuída a uma espécie de lugar institucional que estamos construindo aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, eu gostaria de ressaltar isso, professor Martonha, que é uma responsabilidade muito grande nesses debates, de que esse fato é um fato importante na história do pensamento jurídico, na história do pensamento sobre o constitucionalismo democrático no Brasil que vai marcar os próximos eventos. a história da história ele acho que a gente tem que fazer uma análise tão genérica, ela sempre torne risco de ser uma... que há determinadas simplificações, não é? Mas, sim, o que eu procurei colocar aqui foram determinados efeitos de poder. Mas, quando a gente trabalha sobre subjetividade, a gente sempre trabalha a partir de uma determinada... a partir de uma perspectiva complexa. O Gonzales Haye trabalha com a categoria subjetividade individual e subjetividade individual. Não como... não como questões dissociadas, mas como conceitos que servem para entender a processualidade e o que significa subjetividade. Então, é... Certamente, todos nós nos construímos enquanto sujeitos dentro de uma determinada coletividade. Mas todos nós temos uma biografia. Então, por exemplo, um sujeito indígena, um sujeito negro, ele é daí onde vem a processualidade. porque ele ocupa diferentes... ele ocupa diferentes espaços emocionais, diferentes espaços simbólicos. Agora, eles sentem, sim, os efeitos simbólicos e uma determinada emocionalização, quanto assim, de um dominante. Isso perpassa. Agora, isso não é recebido de forma linear. Isso perpassa uma processualidade, porque cada sujeito é um sujeito de uma história. Cada sujeito, ele frequenta espaços simbólicos complexos. E, então, quer dizer, essa história de vida é processada de uma determinada forma. A subjetividade, ela é sempre processual. E ela é sempre processual porque os sujeitos, eles possuem biografias de vida própria. O que eu queria numa simplificação, numa reificação, eu falo assim, olha, é só isso. É só isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Isso são instituições modernas que, de alguma forma, efeitos de poder moderno que, de alguma forma, nos constituem entre essa modernidade, colonialidade, etc. Mas esse efeito, essa individualização, etc., nos perpassa. Como isso é recebido, como isso é processado, isso é complexo. Por quê? Porque cada sujeito é sujeito de uma biografia. Cada sujeito frequenta múltiplos espaços sociais, múltiplos cosmos-visões que são geradas de forma processual. Então, assim, não dá para, de fato, simplificar ou estabelecer uma visão tão generalista. Mas o que eu quis colocar aqui foram alguns efeitos de poder que, certamente, nos perpassam, nos induzem, dentro de uma subjetividade que se constrói de forma moderna. Um exercício um pouco mais generalizante e, nesse sentido, talvez um pouco simplificador, por limitar essa complexidade, ao se analisar de forma qualitativa o caso concreto, mais, creio que são efeitos de poder que perpassam os indivíduos de diferentes formas, e isso quer dizer diferentes formas, mas que perpassam. Era isso. Obrigado pelas perguntas. Eu só queria fazer alguns comentários, pegando um gancho aqui na palavra do professor Romano Paris Felipe, porque o capitalismo é incrível, né? Ele consegue transformar até o nosso tempo livre em mercadoria e em trabalho. hoje em dia a gente fica, tem gente que gosta muito, eu estou tentando evitar, mas a gente posta muita coisa na rede social. Aquilo que para a gente pode ser uma comunicação com um amigo, para quem gere a informação e se utiliza dessa informação, produzir estatística, perfil de consumo, oferecer produtos, está colocando a gente para trabalhar. a medida que a gente bota uma roupinha com uma logomarca de uma empresa e faz questão de dizer que se é de marca, que é uma marca boa, que eu estou trabalhando, então o capitalismo vai mercadorizando a vida em múltiplas dimensões, inclusive onde a gente nem achava que poderia ser possível. Por exemplo, hoje há uma defesa de que os mecanismos de economia colaborativa seriam uma alternativa em que o uso da tecnologia nos libertaria de uma série de coisas, facilitaria a nossa vida e permitiria economias mais solidárias. Eis que chega um aplicativo Uber que a pretexto de praticar economia colaborativa está criando novas formas de exploração do trabalho. Aí se diz o remônio que conquista a urbanização da Uber em que se identificou uma fraude dentro do sistema Uber em que alguém titular da conta explora o trabalho de outros trabalhadores, a Uber, mesmo notificada, não ocupou providência. Então, de colaborativa ele não tem nada. Você está criando um sistema desregulado que o Estado não dá conta disso. A tecnologia, mais o crescimento das empresas transnacionais estão suplantando a capacidade do Estado de regular esse tipo de coisa. A gente tem que começar a pensar nas formas tecnológicas modernas, em que a economia agrária de agronegócio é uma pauta crítica. Esses dias eu estava vindo para Uruguai com uma rododologia alternativa que a gente tem por Santo Antônio e tal, quando pega essa rodovia mais movimentada, criaram um condomínio agroecológico. Um condomínio fechado de chácaras que pegou carona na ideia de agroecologia e está vendendo lotes cujo preço mínimo tem quase 300 mil reais por pedaço bem pequeno para dizer que lá tem umas hortas, tem umas áreas verdes. Não tem agroecologia, não tem ninguém trabalhando nisso aí. Tem trabalho comunitário. Eu não vejo uma atividade de culturas que atenda a uma necessidade daqueles que estão produzindo para se alimentar e também produzir um excedente para circular no mercado agroecológico, agroecológico e etc. Que história é essa? Mas mesmo as pautas críticas, mesmo o nosso tempo livre, vão se tornando mercadorias móveis. Então é de fato um problema que a gente fica meio assim sentindo refém. A gente consegue avançar, mas a máquina vai girando num ritmo meio ensandecido. É fugir da máquina? Criar comunidade alternativa? Eu não sei. Talvez seja possível. Aqui no estado de Goiás temos uma experiência de Quilinópolis criou uma série de comunidades alternativas de auto-produção, auto-consumo, trabalho comunitário. Se perdeu por uma série de circunstâncias. Seria talvez uma possibilidade. Eu não sou do isolamento. Acho que tem que enfrentar o bicho de frente. E sim, só para finalizar. Uma questão que preocupa, isso é uma preocupação que eu tenho comigo mesmo. Pela forma como nós formatamos a maneira de pensar, inclusive na academia, a gente está sempre procurando um centro ou um preponderante. E isso nos leva a análises homogeneizantes. Quando eu centralizo a questão num modo outro fator, eu estou levando a análise que homogeneizo, universalizo, que torna um certo fator histórico. Talvez alguns fatores, de fato, possam ser históricos. Por exemplo, quando Marx coloca que a fonte do trabalho é o trabalho vivo, o trabalho em si, e esse trabalho seria histórico, porque a essência do trabalho tem que constituir a humanidade e tal, e depois ele ser objetivo a partir de outras determinações, talvez a gente tenha achado numa categoria que talvez tivesse a historicidade. Ela pode ser percebida de modo equivocado em algum momento. Eu poderia fazer uma analogia do trabalho em si com o corpo em si. O nosso corpo em si, sem determinações, ele é um mundo de possibilidades que vai sendo enquadrado dentro das normatividades. Mas é só essa preocupação epistemológica de a gente tomar cuidado ao se tentar centralizar ou homogeneizar a análise a partir de alguns elementos. Mas isso é uma dificuldade que a gente enfrenta com a gente mesmo o tempo todo por conta dessa nossa forma de pensar e conceber o que é conhecimento e ciência na modernidade. É isso, muito obrigado. Está acabando, tenho que fechar aqui o teatro. Bom, muito obrigado pela pergunta, Sueli. Também obrigado ao professor Fernando e à Priscila pela fala de vocês. Fico muito honrada. E aí pensando, Sueli, junto com o historiador Walter Palmar, a gente percebe que o mundo nunca foi tão capitalista quanto ele é hoje. Portanto, a gente vive uma hegemonia do capitalismo em nível internacional. E aí por isso também o mundo nunca foi tão desigual, tão violento, com atrações tão profundas e com tantos conflitos sociais. E é nesse mundo em que há um avanço de governos geoliberais na América Latina e no mundo todo em que surge a construção de novas epistemologias dentro do feminismo, entre elas o transfeminismo, né? Que é fundada há pouco mais de 18 anos, fundada em 1999. E assim como o feminismo negro em um momento fez ao feminismo branco, o transfeminismo veio para questionar o cis-feminismo sobre quem é o sujeito de luta central do feminismo e incluindo desse sujeito a mulher trans e as travestis e todas as demais pessoas, né? E aí eu acredito que a gente percebe hoje que a humilhação do sexo feminino é essencial tanto na civilização como na barbárie, tendo como diferença que na ordem civilizada há um aprofundamento dos vícios que a barbárie possui, né? Saindo de um modo simples de pensar para um modo mais complexo. E aí para a emancipação humana de fato profunda, não apenas na perspectiva política e automaticamente também na emancipação da mulher, eu acredito que as epistemologias feministas devem beber do feminismo marxista no conceito e no método da consubstancialidade, né? Que considera que todas as leituras e todas as opressões devem ser lidas através de três rismas centrais, que seria a raça, o sexo e a classe. Compreendendo que a gente vive em uma sociedade fundada em estruturas nenhuma estrutura capitalista, racista e patriarcal, né? Então, eu acredito, Sueli, que os apontamentos para o futuro da nossa luta e para a emancipação de todas as mulheres, uma emancipação não apenas política mas uma emancipação de fato humana, deve ser pautada em cima desses três prismas bem conceituados pelo feminismo marxista. No mais, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas muito obrigado a toda a organização do congresso Um abraço e até mais! Aplausos Agora são os últimos avisos, porque a gente tem que entregar o teatro já já O convite, reforçar o convite para agora às 8h30, nosso sarau e lançamento de livros no mercado O livro a ser lançado hoje é o livro da professora Germana Harmonia com a Natureza, O Direito do Pachamama e além do lançamento do livro, nós também teremos ali um chamado Carol Que Poético que a gente convida as pessoas a reclamarem poesias próprias ou de terceiros, de forma livre A gente também vai ter poesias disponíveis lá, vai ter um pessoal da UEG que vai nos dar todo um suporte a essa parte de sarau No nosso tempo livre a gente não aprende a fazer sarau, não é, professora? A gente fica no tempo livre tentando descobrir outras coisas e a gente trabalha até sem ver Porque o professor não para de trabalhar nem lendo poesia, a gente fica pensando como é que eu vou usar poesia em uma aula, né? Então assim, é um momento de inspiração para todo mundo que está aqui E há uma coisa muito interessante nesse espaço que a gente vai usar O Caixa chama-se Livraria Leô de Gária, que homenageia a primeira mulher do estado a publicar no livro, essa mulher negra Muito antes da Cora Coralinas, elas foram contemporâneas, mas ela publicou o livro antes, a primeira mulher então, portanto, a publicar no livro No estado de Goiás, mulher negra, professora, e a livraria homenageia E a livraria Leô de Gária, ela é associada ao projeto Mulheres Coralinas Que é um projeto de economia solidária de mulheres artesãs da cidade de Goiás E essas mulheres nos receberão lá no teatro hoje, no teatro não, no mercado hoje E aí o próprio mercado é um lugar muito interessante Porque o mercado é um lugar da diversidade, né? O mercado não capitalista é um lugar da diversidade Então o mercado da cidade de Goiás é um espaço muito simbólico, muito importante Daqui a gente já pode se dirigir para lá, basta seguir a Avenida Beira Rio Você vai chegar no mercado necessariamente Tudo pertinho, obrigado e até logo Bom, por segundo, eu convido a Juliana, a Duro, para nos presentear Obrigado 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 Obrigado